E aí pessoal aqui em Fala Uniclos, hoje é isso aqui para mais um vídeo, hoje é mais um vídeo, hoje eu vou jogar Toon King Run, um jogo que eu encontrei da PlayStory É, eu achei bem daorinha esse jogo, eu nasci, ele está estourando seus ouvidos, sim, eu nasci em 1860, eu nasci em 1850, 48, 47, 45, 145 Ok, o Ladão Madafator E aí 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 E aí